Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do My Hero Academia, sétima temporada bem aqui no meu canal, tamo aí de volta. Hoje vamos então comentar tudo em cima do episódio 19, rapaziada, quase no final, hein? Lembrando que a sétima temporada vai fechar daqui a duas semanas, com o episódio 21, é claro. Mano, se não fosse pelos atrasos da Olimpíada, a sétima temporada já estaria basicamente encerrada nessa altura do campeonato, mas deixa quieto. Ah, aquele comentário, a pergunta maruta do vídeo é, o que você achou sobre o episódio 19 como um todo? Ele que acaba focando muito, né galera, aí no dramazinho ainda da família Todoroki, e ele serve para fechar basicamente esse conflito, envolvendo o Dab, o Devil, o Shoto, os outros familiares também. E de quebra, esse EP também deixa as famosas pontas soltas para os eventos do episódio 20, e consequentemente o 21 também. Eu não sei porque que diabos eu achei que esse episódio rendeu menos do que o episódio 18, tá ligado? Em termos de evento, talvez, porque o núcleo realmente foi em cima da família Todoroki, mas enfim. Aqui no comentário, não esqueça de dar a sua opinião sobre o que tu achou do episódio 19. Vamos então começar o bate-papo, fazer aquela resenha, o que aconteceu no EP em termos de trama, só vá. Bom, episódio 19, rapaziada, ele acaba abrindo ali com esse frame bem rápido e maroto do Shigaraki tretando contra o Deku, marcando basicamente a única participação dos personagens efetivamente no EP19, acabou? Eu acho que eu nem preciso dizer que nessa altura do campeonato, os heróis estão muito, mas muito ferrados. Não ajuda que a gente até presencia esse traidor, né, não, em um dos abrigos. Ele somente tentando sabotar todo o rolê. E por sorte, ele acaba sendo impedido pelos heróis aí do local. Claro, chega a gerar em certos momentos de tensão, com o teto caindo. E por sorte, né, o queridão aí acaba voltando pra ativa, pra ajudar basicamente a tropa. É um figurante, né, galera? Professor da UAC, devido aos eventos da sexta temporada, ele acabou metendo o pé. Mas, meu Deus, depois que ele viu esse aumente todo o mundo de ação, o coração dele acabou crescendo três vezes, o seu tamanho original. Ele tá, não, eu tô de volta. E aí que o EP começa a focar um pouquinho no lazarento do Dab. E como basicamente as temperaturas estão indo a um milhão. Lá, né, onde o Dab tá basicamente tacando fogo em geral. E aí que tá, os carinhas estão basicamente analisando e eles sabem que o rolê do Dab, né, galera? É que ele vai basicamente se explodir. Só que aí que tá, vai ser um raio de explosão monstruoso que vai queimar uma rapaziada em massa. E claro, também temos o FO livre e solto tentando chegar próximo ao Shigaraki, aquela coisa. Se esses dois se juntarem, acabou. E aí, galera, que a gente acaba tendo pessoas do All Might entrando em cena. E, inicialmente, ele acaba entrando em contato aí com o Todoroki e o Ida. Porque ele sabe, né, o All Might, que a pessoa única que pode efetivamente parar o Dab é o Todoroki. O M-Devo não consegue fazer muita coisa, já que é calor contra calor. Mas, no caso aí do Shoto, tem aquela técnica especial dele que pode dar conta somente do recado. Óbvio, é complicado, já que eles estão mó longe da localização atual do Dab, mas é aí que o Ida entra em ação, né? Onde ele tá, não, eu vou te levar lá. Vai ser rápido para uma caceta, vai. Mas nó chega. E o quão legal foi a aparição do Stain nesse CP, né, galera? Ele tá ali rapidamente nesse único frame. Principalmente assistindo o Todoroki e o Ida, né, partindo para o campo de batalha. E eu tenho que dizer que eu curti muito, que esse episódio fez questão de martelar, né, galera? A presença, toda a vibe que o All Might consegue transferir para a rapaziada. Para que os ânimos, basicamente, melhorem um pouquinho. Porque até então tava complicado. Com ele, basicamente, estimulando ali o Todoroki e o Ida também. E aí que tá. Como não resta, basicamente, mais nenhum herói para tentar fazer frente ali com tudo, contra o F.O. O All Might acaba se colocando nessa linha de conflito, né, galera? Onde a gente vê ele com essa maleta, no mínimo, suspeita. E claro que o episódio não entra mais a fundo. Porque é uma treta que vai ser desenrolada, né, nos próximos dois episódios. E agora sim, rapaziada. O IP19 termina de focar completamente na treta da família Todoroki. A gente tem, inicialmente, o M. Devil todo cagado, né? Sentindo, inclusive, os danos da sua luta contra o F.O. Tentando, basicamente, unha, rei de dessinar o Dab para um lugar mais safe. Que, no atual momento, tá complicado. Ele tá, né, inicialmente, de mãos atadas. É, inclusive, nesse momento que ele percebe como o Dab, indiretamente, tá manifestando, né, galera? A cor que ele acabou herdando da sua mãe, a Rey. Vulgo a metade congelante. Aquilo que o M. Devil mais queria que o Dab basicamente tivesse na infância. Agora, né? Nesses momentos finais, ele tá desenvolvendo a core case. E quem diria? O próprio M. Devil cita. Realmente, quando tu tá meio que à beira da morte, poderes bizarros acabam sendo despertados em ti. E olha só o caso aí do Dab. Ele tá prestes a morrer e despertando a maravilha do mundo. Que que é isso? Agora, é aí que a gente tem basicamente ali a chegada da Rey. A matriarca da família. Tentando, né, galera, somente congelar ali o Dab. Para que as chamas dele não façam com que vá tudo pelos ares. A coitada, inclusive, começa a se queimar no processo. Já que a Carl tá usando muito gelo. E também o espaço em volta tá quente, né? Não só a Rey brota, mas a Fuyumi, o Natsu também, né? Galera, chegam pra tentar ajudar o Dab. Ele até nesse momento meio que... Ah, literalmente custou fazer tudo isso pra vocês me darem o mínimo de atenção. Não é não, cambada de vagabundo. E só tá faltando o Shoto. Eu adorei, cara, essa parte. A animação belíssima, inclusive. Onde a gente vê que o Shoto basicamente formou ali um jato de gelo. E o Ida tá servindo como o propulsor. Já que os caras tá indo na velocidade da luz, que é um enfeito ali insano, hein? De qualquer forma, o Shoto consegue exatamente chegar a tempo ali com a ajuda do Ida, é claro. Usa o seu movimento ali do fósforo louco. E consegue exatamente congelar, né, galera? De novo, o Dab antes que ele conseguisse ali se explodir com tudo. E muito bonito a cena, né? Da chama, a cena ali basicamente congelada, tudo. Aos poucos, a gente tem o efeito em área. Onde o Nats, a Fuyumi e a Rey foram afetados. Nesse momento, a animação ali da Rey deu a morrida, mas deixa quieto. O Dab só tá o pó da raviola por um milagre do C1. Ele ainda tá ali vivo com aquela coisa. Eu odeio todo mundo, eu vou matar todos vocês. O M-Devil também, né? Todo ferrado. Se aproximando ali do Dab pra tentar, né? Pedir desculpa não só para ele, como pro restante da família. Já que ele foi uma desgraça como pai, correto? E é assim que o episódio 9 fecha, né, galera? Tô dizendo, parece que pouca coisa aconteceu. Foi muito rápido os eventos. Que que é isso? Não sei se a direção deu uma acelerada ou o que que é. Bom, só pra finalizar, rapaziada. O que que eu achei do episódio? No mínimo, decente. Eu tô dizendo, cara. Parece que, sabe? Não passou apropriadamente vinte e pouco minutos de episódio. Parece que o bagulho foi contado em doze. Eu não sei o que diabos aconteceu. A animação também tava decente. Nada muito, louco. Teve até aquele momento que eu senti que a animação deu uma decaída na modelagem da Rey. Depois ali da explosão. É, dá pra dizer, ah, ela tá daquele jeito devido justamente à explosão glacial. Mas, sei lá. Deram a famosa cagada, mas deixa quieto. Um frame também do FO, né? Indo em direção ao Walmart tava um pouquinho esquisito. Eu tô calma. A sétima temporada tava indo tão bem. Com a animação fluida. Não vai dar uma cagada no final. Pelo amor de Deus. Os últimos episódios. Assim, eu gostei bastante da participação e da presença do All Might ao longo do episódio 19. O cara consegue levantar uma moral que, pelo amor, o Ida também, né? Um dos GOATs do EP. Ele fez o possível e o impossível para trazer o Todoroki ali mais próximo do Dabi. O próprio Shoto também brilhou bastante, né, galera? Ele salvando o bife da galera. Que se o Dabi tivesse se explodido, meu amigo, ia causar basicamente um grande estrago. O Dabi também, maluco de pedra, querendo matar todo mundo. Normal nesse aspecto. O MD, você sentindo somente o maior lixo de todos. Que, conviamos, esse destino dele tá muito bem merecido em si. E é bacana ver basicamente o restante da família tentando fazer alguma coisa. No fim das contas, essa rapaziada inteira precisa de uma clássica sessão de terapia, né, galera? Sentar ali com o psicólogo, contar os seus problemas, que eu tenho certeza que tudo seria resolvido. Só que não, né? Tudo acaba sendo complicado no fim das contas. Olha só, Jesus na causa. É, como o episódio 19 foi bem decente. Pra quem curte, inclusive, o núcleo aí da família Todoroki, que é o meu caso. Nesse episódio acaba sendo um famoso prato cheio. Agora, episódio 20. Iremos, então, focar na treta da Uraraca contra a Toga. Que também acaba sendo um outro highlight aí do arco da Grande Guerra. E eu me pergunto, o que eles vão deixar ali de surpresa pro episódio 21? Quer dizer, a surpresa eu já sei o que vai acontecer. Mas, cara, como o EP21 vai acabar? Hum, e será que os caras tão cozinhando? Enfim, rapaziada. É somente isso. Os meus comentários com relação é o episódio 19. Semana que vem, então, mais de volta para falar sobre o episódio 20. É, claro. A cara, se você vai curtir o conteúdo, não se esqueça de deixar um like. Se inscreva aqui no canal. Se você não aprecia as bandas. E ativa também o sininho pra tu perder. Um beijo do mais boa academia. E a cara, se você queira ganhar alguns benefícios extras e marotos aqui no Geekness 101. Como figurinhas e acessos antecipados a vídeos novos. Como você vira um membro do canal, belezinha? Você vai adquirir tais benefícios e outras maracutases também. Até a próxima tropa. E é nóis. Ah, e vocês perceberam que eles alteraram o encerramento, rapaziada. Do segundo da sétima temporada. Ou melhor, fizeram a versão 2. E dessa vez eles acabaram incluindo aí a presença do Toya, Piquetuxo. E do Chuto também. Bem interessante, bem interessante. Bem interessante.